Leva tempo, mas o tempo leva a raiz Sobressaia, saia da inércia a raiz Se eleva, observa, vira a página Sem um minuto minha saudade virou raiva Leva tempo... Ei, quero agradecer também a Jana, Tatu e Pearson Ó, de novo, então vamos lá Corta, voltamos Galera, sigam nossos patrocinadores Fortaleçam mesmo, ó Pussy Store, sempre com a gente Aqui na Batalha da Aldeia, certo? Ó, Galerias Galeria Céu 013, certo? Fortalece naquele like lá E também a Jana, Tatu e Pearson, certo? Que tá com a premiação mais foda do rolê Ok, ok, ok Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Riscar esse Calma aí DJ Liutíssimo Aldeia, aquela energia Pra essa batalha ser monstra Uou! 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 Por que é assim? Por que é assim? Duas MCs vão cair no bang bang O que cês querem ver? Sangue! Duas MCs vão cair no bang bang O que cês querem ver? Sangue! Ah, 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 ah Mano, já é um sonho realizado Tá aqui nessa roda Até porque cê sabe que eu chego aqui sem desespero Já é um sonho aqui Tá dentro, aqui nessa roda Quando eu desisto do sonho Minha vida vira um pesadelo É teu sonho, mas eu vou te explicar É o meu também E pra acontecer o teu vai ter que acabar Então, cê não cair, essa é a ordem da vida Já te falo que você tá mal falida Eu tô falida No improvisado Acaba com o sonho Tu tá parecendo o diabo Sinceramente, mano, agora cê perdeu Tá parecendo o diabo Então peço ajuda pra Deus Só que, mano, agora assemelha Eu tô tipo um cante-diavo Assassino aqui da aldeia Então... Sem mancada agora eu vou te explicar Sou assassino aqui da aldeia E vejo medo no teu olhar Vejo no teu olhar Sem maldades, né, Elão? Você se inspira nele Engraçado, não tô vendo o flow Aê! Você quer falar o quê? Não aguenta Não é porque vai me encarar Que sua rima vai ser sangrente Só que, mano, você até falou de flow Só que agora eu falo que contigo Eu logo acabo com tudo Foda-se se eu não tenho flow Eu me garanto com minhas ideias Tenho muito conteúdo Engraçado, mano, cê pode até ter muito conteúdo Até porque, mano, faço o verso que nasce nele Tudo bem, mano, cê pode ter muito conteúdo Só que não tem flow Então por que cê se inspira nele? Como assim, mano, eu me inspiro nele Porque agora eu falo que tua ideia tá em decadência É porque ele já venceu na vida Eu não me inspiro na porra do flow Eu inspiro o que é referência Barulho pra essa batalha, família! Sempre justos Barulho pras rimas da D.H.A. Barulho pras rimas de Naju Naju 1 a 0 Vamos no veneno de novo Vem, vem, assim a aldeia, naquele clima Tudo que vai e volta, menos venenosa pro moreno O que cês querem ver? Veneno! Tô sem flow, né? Vamos fazer de novo mais bonito? Vamos, né? É, ó Tudo que vai e volta, menos eu pro moreno O que cês querem ver? Veneno! Tudo que vai e volta, menos eu pro moreno O que cês querem ver? Veneno! Você fala até de flow, mas isso vem com o tempo Eu já sei porque minhas ideias vêm de dentro Então eu não preciso me garantir com isso Se você só pensar em flow Tua mente é de cabrito Não é de cabrito, mano Essa daqui é a levada Meu mente não é cabrito É de gata Sinceramente, mano Agora não compõe É de gata Seu de cabrito Que a minha rima não é veloz Só que, mano, cê fala até de gata E eu vou te explicar Meu Instagram Segue lá, é Najujetes Só que como hoje a batalha é de fantasia Eu incorporo o personagem Prazer, Najuquete Pode pá, pode pá É Najuquete, então Sabe, agora é improviso Vamos ver se é Naju Depois que eu tirar seus cílios Aê, sinceramente Agora que cê dá falha Se inspira em reverência Eu me inspiro na resistência de Gandara Só que, mano, eu falo que tô Ideia louca Tirar meus cílios Não muda nada Eu mando rima com minha boca Oh, 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 oh Você se inspira na Dandara Eu também E mando meu free Não é só Dandara Lutar também Vem do rap de Nadie Oh, de Nadie Só que não aguentar o bang Se inspira a Dandara Ué, mas não era o Kant Aê Não tô entendendo Por isso que eu faço Pra estarem aqui desenvolvendo Só que, mano Seu rap é hilário Eu me inspiro nele e nela O rap não é só um referência É vários Então, agora eu falo Tá em decadência Não é só uma pessoa Ou o rap é cheio de vivência É cheio de... Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pode pá Pode pá Pode pá É cheio de vivência Tá bom Eu improviso É cheio de vivência Tudo bem Meu rap é misto Aê Cê não tá entendendo Improvisação Porque quando o DH chega Chega numa só função Barulho pra essa batalha familiar Uh, oh, oh, oh Sejam justos como sempre Barulho pra cima de Naju Uh, oh, 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 oh Barulho pra cima de DH Uh, oh, 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 oh Naju passou Um bom ano Aê Um bom ano Um bom ano Mas o tempo leva a raiz Sobressaia Saia da inércia Se eleva, observa, vira página Se um minuto minha saudade virou raiva Leva tempo, mas o tempo leva a raiz Sobressaia Saia da inércia Se eleva, observa, vira página Tchau, tchau.